Salve galera, Vinicius na área, estou passando aqui no canal do Futebolizando para avisar vocês que o meu canal vai estar aqui na descrição. Acessem, vejam meus vídeos, se gostarem, curtem, comentem, compartilhem e é isso aí. Agora fiquem com mais um vídeo top do canal Futebolizando. Este vídeo é um oferecimento de FG Studios, você imagina, e nós criamos. Futebolizando. 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 Futebolizando.